Olá pessoal, sou o chefe Abner Ivan, chefe pâtissier e chocolatier e venho apresentar para vocês hoje um bombom de caramelo de maracujá. Bom, em uma panela vou adicionar o suco de maracujá concentrado. Aqui eu tenho 200 ml, eu vou levar ao fogo, deixar abrir fervura até reduzir para 150 ml. Enquanto eu reduzo o suco de maracujá, em uma outra panela vou adicionar o açúcar refinado e a glucose. Vou levar ao fogo até que fique o ponto de caramelo para a gente dar continuidade na receita. Bom, então chegamos ao ponto do caramelo dourado, eu vou acrescentar o creme de leite fresco aquecido, lembrando se ele não estiver aquecido vai cristalizar e açucarar a calda, vai ficar grumos de açúcar. Então aqui eu tenho um creme de caramelo, em seguida eu vou adicionar a redução do suco de maracujá. Toma cuidado com esse vapor para não vir no rosto. Em seguida é só esperar esfriar um pouco e adicionar a manteiga com sal e a manteiga sem sal. Bom, agora eu vou adicionar a manteiga com sal, com o próprio calor do caramelo ele vai derreter a manteiga e a manteiga sem sal. Bom, essa mistura está bem líquida, o que vai dar o ponto é quando o caramelo, o creme de caramelo esfriar e vai dar a liga com a manteiga, então vai dar o ponto de a gente pingar ele, injetar na casquinha do bombom. Então depois de dissolver essa manteiga eu vou deixar esfriar até a hora da sua aplicação. Bom pessoal, então agora a gente vai fazer a pintura do bombom de caramelo de maracujá. Então aqui eu tenho a forma de policarbonato, o formato de um cone com um desenho, ela é um pouco mais funda a cavidade dela. Então aqui eu vou fazer a pintura com a manteiga de cacau e corante Grand Chef, aqui eu tenho a corante branco, o preto e amarelo. Então sempre eu vou respeitar a temperatura, vou aquecer a 45, resfriar para a aplicação entre 28 a 30 graus. Então a primeira parte da aplicação eu vou fazer uns respingos de preto, vou levar a geladeira para cristalizar, vou manchar com a ponta do dedo com amarelo e por último finalizar com a pistola de pulverização com branco para vedar as cores e ter um contraste bem bacana com as cores. Então aqui com o auxílio de um pincel, vou bater as cerdas na ponta dos dedos para ter esses respingos. Lembrando que é um caramelo de maracujá, então essas pintinhas pretas vão lembrar a semente do maracujá. É bacana você criar sempre uma identidade para o seu bombom. Então os respingos vai depender, o volume dele e a intensidade vai depender da quantidade de manteiga de cacau na cerda do pincel e a força que você vai bater na ponta do dedo. Então você não tem uma regra, você vai aplicando. Isso é uma pintura abstrata, não tem que ser totalmente igual. Então eu vou limpar a superfície da forma no Perfex e vou levar para a geladeira para cristalizar. Bom, depois de cristalizados os respingos, agora eu vou pegar a manteiga de cacau com corante amarelo e com a ponta do dedo eu vou fazer uma mancha na forma. Então, fazendo essa mancha irregular dentro da cavidade da forma. Então aqui, se eu despejar agora o chocolate escuro, chocolate amargo que vai ser a casquinha do nosso bombom, não vai aparecer as cores. Então para que ressalte as cores, tanto o respingo e a mancha do amarelo, eu tenho que vedar com a cor branca. Então para que isso aconteça, eu tenho que respeitar a cristalização entre uma cor e outra. Então finalizando essa cor amarela, eu vou levar para a geladeira para cristalizar novamente para eu aplicar a cor branca para vedar e ressaltar as cores. Se eu não respeitar essas temperaturas e essa cristalização, quando eu despejo o chocolate, vira um borrão só as cores e eu perco todo esse trabalho bonito das cores. Agora eu vou levar à geladeira para cristalizar. Bom pessoal, aqui cristalizou já a cor amarela. Então se eu quisesse fazer uma casquinha do bombom com chocolate branco, ia ressaltar as cores. Como eu vou fazer a casquinha de chocolate amargo, para dar um contraste com o caramelo de maracujá, então como eu expliquei para vocês, eu vou vedar com a cor branca. Então eu tenho a manteiga de cacau com o dióxido de titânio, que é o corante branco da linha Grand Chef. Então eu vou pulverizar agora essa camada com a pistola de pulverização. Então depois da pintura, vou limpar a espalha. da superfície da forma, no perfex. E vou levar para cristalizar na geladeira para a finalização da casquinha de chocolate. Bom, então aqui eu já tenho a nossa forma já com a pintura cristalizada, com todas as camadas. Então agora eu vou preencher essa forma, as cavidades da forma com chocolate amargo 50% já pré-cristalizado, temperado. Então eu vou aquecer a 45 graus e resfriar entre 30 e 31 graus. Isso já seria a temperagem de chocolate amargo. Então eu vou preencher as cavidades. E aí Vou retirar o excesso da superfície da forma. E vou bater para retirar as bolhas de ar. Como é uma forma que tem bastante cavidade, a gente tem que retirar bem o ar, senão vai ficar pequenas bolhas na superfície do bombom. Vou retirar o excesso para formar a casquinha, em um papel manteiga. Retiro o excesso. Eu vou deixar cristalizar para aplicação do recheio de caramelo de maracujá. Bom, aqui eu já tenho a casquinha do bombom, de caramelo de maracujá. Aqui eu tenho uma manga feita com papel manteiga, mas pode ser uma descartável. Já com caramelo. Então eu sempre espero ele esfriar para chegar na consistência, para a manteiga dar o ponto do caramelo. Porque como vocês viram, quando a gente termina ele, ele fica bem líquido. Ele vai ficar com uma consistência melhor depois que resfriar a manteiga. Mas mesmo assim ele continua ainda cremoso e ele vai firmando depois dentro do bombom. Então é um bombom que fica com um recheio um pouco mais cremoso, tem uma durabilidade maior por não estar tão firme o recheio. E ele estando mais líquido também, mais cremoso, você consegue preencher toda a cavidade do bombom. Uma dica para vocês, pode estar utilizando essa mesma receita, essa mesma proporção e você substituir o suco concentrado, tangerina, laranja, manga também fica bacana. Vou deixar ele um pouco em cima da bancada, num ambiente climatizado ou um pouco na geladeira, só para criar uma película em cima do caramelo, para a gente selar com a última camada do chocolate já pré-cristalizado. Bom, que depois de recheado e a gente esperou o tempo para criar essa casquinha do caramelo, agora a gente vai fazer a selagem para finalizar o bombom. Então eu vou utilizar o chocolate amargo 50% já pré-cristalizado. Então ele está temperado já na temperatura de entre 30 e 31 graus. Então eu aqueço a 45 graus e resfrio entre 30 e 31. Então agora eu vou aplicar o chocolate para finalizar a selagem do bombom. Então eu vou aplicar o chocolate amargo 50% já pré-cristalizado. E aí A batida para o chocolate entrar na cavidade da forma E vou retirar o excesso do chocolate Vou levar à geladeira para cristalizar e a gente desenformar o bombom Bom pessoal, agora finalizamos o nosso bombom de caramelo de maracujá Então aqui já tem o bombom já desenformado Então tem esse contraste nas cores e esse brilho Então a gente respeitando as temperaturas e as técnicas A gente tem esse resultado nas cores Então aqui para finalizar a nossa apresentação Eu tenho uma peça em chocolate Eu fiz a peça em chocolate amargo Para ter esse efeito como se fosse um metal Aquele tapete de alumínio De carro, de ônibus Eu utilizei um tapete de silicone Com essa textura Então eu apliquei o chocolate amargo Quando estava quase cristalizando Aí eu fiz o recorte das réguas E com um cortador Essa parte dos círculos Colei as peças E finalizei com um pó metalizado Na cor de cobra ou ferrugem Se quiser também pode ser prata Então é uma apresentação diferente Inovadora para o seu evento Para a sua festa Então você coloca os bombons em cima Essa textura rústica Um pouco mais agressiva Dá ênfase ao brilho do bombom Destaca mais as técnicas que foram aplicadas Espero que vocês tenham gostado E até uma próxima Transcrição e Legendas por Quintena Coelho